É, pessoal, cheguei aqui, mano, tô totalmente no meio do nada, tá? E relaxa, eu sei que vocês que acompanham a série, se tá vendo com essa roupa aqui, deve tá com agonia, né? Mas, mano, depois eu vou renovar meu estilo aqui e vou ficar estiloso e vocês vão ver, tá, véi? Mas antes, vamos primeiramente conversar sobre umas coisinhas importantes aqui sobre a fac, né? Vocês sabem que eu entrei na facção Balas e, cara, eu tô com uns probleminhas aí, tá? Primeiro, meta semanal, pessoal. Eu tenho que bater a meta, tá? E a meta é basicamente o seguinte, a meta é fácil, né? Você só precisa entregar em uma semana, tem que entregar 500 drogas e 135 mil dinheiro sujo ou 100 mil dinheiro limpo, tá? Só isso, pessoal. É, mano, não é brincadeira, tá? Eu entrei aqui achando que ia ganhar muito dinheiro, mas tem que dar dinheiro pra fac, pessoal. Mas tudo bem, né? Essa meta eu acho que... Vamos ver se é de boa da gente fazer, né? Eu tô fazendo testes ainda. Se for muito difícil, mano, aí não tem jeito. Eu vou ter que pedir pra sair, tá? Mano, cumpri aqui a C10, tem que pagar a C10, tem que pagar a fac, tá? Uma bagaceira. Eu consegui meu primeiro 50 mil agora, tá, pessoal? Se eu não conseguir bater a meta, eu vou ter que dar esses 50 mil e mais dinheiro sujo, tá? Ou, não sei. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas essa é a meta, tá? Eu tenho até quarta pra fazer isso e a partir de quarta, não sei o que vai acontecer, tá? Vamos ver aí, vamos ver, tá? Mas antes disso, vamos tentar bater a meta. E esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Vamos tentar pegar a droga sem ser preso, tá? E vamos tentar vender sem ser preso também. E vamos ver se dá pra gente invadir aí, né? Só que a gente tá em pouco contingente, só tem eu e mais outro cara. E tem 6 do amarelo, tá? E tem 13 PM, muito PM, tá? Então a gente vai ter que tentar fazer isso sem ser preso. E, cara, a gente só vai conseguir vender as drogas quando a gente dominar territórios. Porque dominando territórios, a gente consegue vender as drogas por um preço maior. E aí a gente consegue receber mais, tá? Ó, por enquanto a maconha tá custando 100 reais, tá? Isso é pouco, tá? Isso é pouco. Ou seja, eu tenho 700 ali, 700. Então, mano, isso aí vai me dar uns 80 mil, tá? Uns 80 mil sujo. E é isso que eu tô fazendo, mano. Vamos coletar uns oréganos agora, né? Vocês estão ligados, né? Olha só pela foto aqui, ó. Olha só pelo negócio aqui, que é, ó. Vamos coletar isso aqui, né? Porque a gente precisa fazer o pagamento pra fac. É isso, pessoal. Partiu pra coletagem, tá? E, mano, vocês podem ver que... Eu não tô conseguindo jogar com o jogode. Eu não tô encontrando o jogode. Mas, assim que eu encontrar ele, cara, eu já vou passar o quê? 20 mil pra mão dele. Por quê? Porque a gente precisa pagar a C10, tá? Ele pagou a C10 pra gente. Pagou 95. Então, dando 20 a ele, eu já vou ter o quê? Me livrado, né? Já vou ter pagado uma parcela aí. E aí a gente vai ficar devendo apenas 70 a ele, tá? 75 mil. E, olha, tamo chegando aqui no local, tá? Vamos ver o que a gente vai achar aqui, tá? Cheguei. E, mano... Nossa, será que anda muita polícia por aqui? Acho que anda, né? Fazer o seguinte. Deixar meu carro aqui, ó. Atrás dessa pedra aqui, tá? Boa. Desliga ele. Isso apaga tudo. E agora é só começar a coletar, tá, pessoal? Agora vai aparecer aqui uns pezinhos, né? É isso. Eu vou fazer o seguinte aqui também, mano. Eu acho que eu vou comprar as próximas roupas lá. Eu vou comprar estrategicamente pra esses momentos aqui, tá? Eu vou comprar uma roupa, sei lá, camufle, tá, pessoal? Pra gente ficar camuflado aqui enquanto coleta as paradas, tá? Eu comprei uma camisa branca. Agora, se o pessoal me vê até... Se eu estiver lá na serra, se o pessoal vê um pontinho branco. Aí pronto, tá? Eu tô falando da polícia mesmo, tá? É isso, pessoal. Vamos coletar aqui. A gente coleta, coleta. Aí depois coloca na C10. Coleta, coleta. Coloca na C10, tá? E aí vai seguindo assim. Só que como tá escuro, né? Tá meio complicado de ver, né? Pô, eu achava que isso aqui era um, mas não é. Aqui, ó. Nossa, é meio complicado de ver. Mas vamos lá, pessoal. Vamos coletando aqui. E teve uma vez que eu fui coletar uma paradinha aí e tava jogando offline, tá? Isso aí é uma história offline. Eu cheguei lá na fazenda, né? E a fazenda fica num penhasco que dá direto pro mar, tá? E aí, mano, quando eu cheguei lá na fazenda... Eu simplesmente apertei no botão errado aqui e o personagem pulou do carro, tá? E aí, mano, o carro foi direto. Passou, caiu no penhasco, caiu no mar, tá? Aí eu pensei... Eita, pega. Agora eu tô ferrado, mano. Aí o que é que eu ia fazer? Ah, eu preciso voltar pra cidade, né? Pra conseguir resgatar meu carro lá. Tem que gastar uma grana, né? Pra conseguir resgatar ele de volta pra garagem. E aí eu pensei... E agora? Como é que eu volto pra cidade? Vamos voltar a pé? Ó, eu pensei... Eu vou ligar pra alguém. Aí eu liguei, né? Tentei ligar pro jogo. Eu sabia que o jogo tava online, mas liguei assim mesmo. Vai que ir, vai que ir, né? Eu tava com um pouquinho de sorte. Aí, pessoal, ninguém atendeu. E aí eu pensei... Pronto, deu ruim agora, tá? Aí, do nada, pessoal, escutei um barulho de carro chegando. Ah, mano. Eu saí correndo, tá? E outra coisa, né? No momento que eu tava o quê? Fazendo o quê? Eu tava soltando minhas coisas. Tava soltando o dinheiro que eu tinha em mão. Tava soltando, sei lá, radinho. Tava soltando tudo atrás de onde? Deu uma pedra, tá? E aí eu escutei o barulho do carro. Aí pronto, pronto. Aí quando eu olhei pro lado, eu não vi nada. Aí quando eu olhei pra trás da fazenda... O Bop, mano. Ele chegou de fininho, arrudeou assim a fazenda. E aí... Mano, do nada, eu vi o Bop subindo assim a ladeirinha. Aí pronto, apareceu. Surgiu um carro do Bop, tá, pessoal? Só que eu não tinha coletado nada ainda, tá? Aí, mano... Nossa, o Bop chegou em mim e até falou... Como eu sei que você não coletou nada ainda... Eu só quero saber o que é que você tá fazendo aqui. Aí pronto, mano. Aí eu expliquei pra eles a história, né? Que eu vim visitar aí a fazenda e tal. As pessoas de a fazenda, né? Tentei dar um migué bem fraco, mano. Foi bem fraco, eu tava nervoso. Aí eu expliquei pra eles, né? Eu falei. Só que quando eu chegar aqui, a porta do carro se abriu, né? E vocês sabem, o meu carro caiu dentro do mar. Nossa, aí eles riram da minha cara, velho. Só que eles me levaram, pessoal. Me deram a carona até a motinha mais próxima pra eu ir pra cidade, tá? E aí, cara, eu nervoso, né? Eu não tava pensando em nada que eu tava falando. Eu só falei pra eles. É isso. Depois a gente se vê. Quando eles me deixaram lá na motinha. Pronto, pessoal. E aí, eu nunca mais voltei pra essa fazenda. Até porque, mano... A gente deve tá, sei lá, rodeando por lá. Com a esperança de me encontrar de novo, tá? Que eu falei que em breve a gente se vê, né? E, mano... Eu nem voltei mais pra lá. Quando eu peguei o meu carro de volta, eu nem voltei mais pra lá, tá, velho? E aí, eu tô coletando essas paradinhas aqui, mas eu tenho medo, tá? E quando eu era da PRF, eu tô ligado que tem um radazinho nos carros deles que detecta se tem carro por perto ou não, tá, pessoal? Então, por mais que eles estejam passando lá naquela rodovia lá, vão detectar que tem carro parado por aqui, pela redondeza, tá? E por isso que eles chegaram lá naquela fazenda, eu acho, né? Eu acho que apitou lá no radazinho que meu carro tava lá por perto e aí eles chegaram lá, tá? E por isso que é complicado aqui essas coletas, tá, pessoal? Porque a qualquer momento pode passar aí um penham por perto ou um bop mesmo, vai apitar e aí eles vão procurar o carro. E aí vai ver eu fazendo essa colheta aqui, né? Essa colheta aqui de plantas medicinais aqui, tá? É, pessoal, o servidor acabou tendo um reset aí do nada, tá? E, cara, tudo bem? Tô quase enchendo aqui a C10. Quando eu encher eu vou lá pra cidade e vou ver aí o que é que a gente pode fazer, né, mano? Vamos ver se vai dar pra dominar um local. Acho que vai dar, hein? Ó, tamo em 5 e só tem 4 do outro time lá, tá? Então, acho que dá pra gente dominar algum território aí pra gente fazer umas vendinhas, tá? Será que vai dar ainda hoje? Não sei, né? Vamos encher aqui nossa caminhonete e vamos levar lá pra base. E chegando lá a gente decide aí, eu acho que o chefe tá na sala também. Chegando lá a gente decide o que vai fazer, tá? Se vai dominar. Porque eu preciso de droga, quer dizer, eu preciso dominar territórios, né? Pra gente conseguir ganhar mais dinheiro. Porque dominando a gente tem uns descontos aí. Aí aumenta ali o valor da droga e a gente consegue ganhar mais dinheiro, tá? Então, só assim eu vou conseguir pagar a meta. A meta é pra sábado. Hoje é o que? Hoje é sexta. A meta é pra amanhã, tá? Eu não tenho nada de dinheiro sujo, só tenho dinheiro limpo ali. Cinquenta mil a metade, tá? E é isso, mano. Mas eles falaram que ia me dar mais um tempinho aí pra ver se eu consigo, né? E é isso, mano. Vou tentar aqui. Vamos ver se a gente consegue invadir algum território, tá? E é isso. É, pessoal. Começou até a chover agora. E eu acho que se eu abrir o mapa eu consigo ver onde é que tem parceiro meu, tá? Ó, dá uma olhada onde tiver bolinha branca, pessoal. É porque é parceiro, tá? Mano, tô vendo nenhuma bolinha branca aqui, não. Nem no encontro que tá tendo, tá? Nem no encontro tem bolinha branca. Então, acredito que cadê? Mano, peraí. É, mano. Vamos depositar aqui. Nove, tá? Enchemos o carro. Agora eu preciso encher a mão. Tô com quinze aqui. Eu preciso de mais um... Mais cinco. Mais cinco plantinhas dessas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Mas essa aí encheu. Quer dizer, vai ficar uma no chão, né? Mas nada não. Deixa uma aí no chão. E pronto, pessoal. Tamo com a caminhonete cheia e tamo com o bolso cheio aqui também, tá? Agora já era. Não tem mais o que fazer. Vamos ter que ir pra base, né? E agora é a hora da gente evitar o máximo a polícia, tá? Tem seis PM. Mano, vamos ter que marcar aqui um local aqui escondido pra gente ir, tá? Olha, eu gosto de vir por aqui. Por essa rodovia aqui. Por quê? Porque chegando aqui é só a gente descer direto, ó. Desce direto aqui, ó. Pega direto e vem pra base, tá? E aí nós desce na velocidade. Então a gente pode vir primeiro por aqui, ó. Vem por aqui, escondido, tá? Pega estradas e vem aqui na montanha. Então vai ser um caminho mais ou menos reto. A gente não vai entrar em muito lugar, não. Agora eu só espero que não tenha polícia, cara. Vamos lá, vai dar certo. Partiu, sentido cidade. E agora é a hora, tá? Agora é a hora de ficarmos atentos, véi. Tudo bem, nada não. É só a gente vir aqui, ó. Vamos que a caminhonete é bruta, tá? Isso. Chegou na rodovia, agora é só passar a marcha. Botar farol alto pra enxergar melhor. E disparou, tá? Vambora. Ah, e um detalhe. Quando a caminhonete tá cheia, ela não anda muito, tá? Ela perde a impotência, ela fica um pouquinho mais fraca, mais xuxa, tá? Então, se a gente for pegar a subida, mano, a gente vai sofrer. Mas nada não. É melhor sofrer e ir pelo caminho mais seguro, tá? Lá. Nossa, olha, 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 olha. Não sei nem o que carro é aquele. Nossa, véi. Melhor desligar o farol. Melhor. Tá. Melhor desligar pra não chamar muita atenção. Eu vi que passou um carro ali. E pelo que tá a neblina, acho que ele não me viu, tá? E parece um carro tipo... Não. O carro SUV. Parecia um carro da polícia, tá? Eita, olha o caminhão ali, mano. Ixi, cara. Ó, mas beleza. Subi aqui na estrada. Essa estrada parece ser segura, tá? Bem parece. Ó, dá até pra fazer um drift aqui, ó. Bravo. Bora. Aqui eu acho que pode ligar o farol, né? Lá. Subi na serra aqui, mano. Correndo das polícias. Ixi, agora chegamos num ponto aqui que eu não sei qual direção seguir, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Ah, não. Aqui é só descer direto, tá? Lá, já tô ligado já. Sobe. Sobe. Vamos lá. Pegamos a BR agora, pessoal. A gente tá subindo. Mas já já vai começar a descer e vocês vão ver a velocidade que vamos pegar com essa caminhonete. Vamos lá. Acelerou. Fazendo a curva. Agora ela é horrível de curva. Olha isso, olha isso, olha isso. Caraca, mas tudo bem. Vamos embora. Pronto, vamos começar a descer a ladeira, tá? Vamos lá. Já botei aqui na última marcha pra gente ir puxando velocidade e não forçar muito o carro, tá? Isso. Isso. Para de acelerar e deixar ele só ir. Porque também se a gente segurar o acelerador nessa descida aqui, mano, a gente vai passar reta em alguma curva e vai dar na parede, tá? Principalmente aqui, que tem uma curvinha um pouco fechada aqui, ó. Isso. Aqui. Um pouco fechado ao muro. Pronto. Agora não solta mais o acelerador. Aqui é o centro da cidade, pessoal. Com certeza terá a polícia. Tá. Isso. Pega a velocidade. Agora é só descida, velho. Olha isso, mano. Que da hora, cara. E só tem quatro marchas se desce, tá? Só tem quatro marchas. Olha. O que é isso? Que carro é aquele, cara? É da polícia? Nem sei. Só sei que eu freio, mano. Eu não vou chegar perto, não, tá? Eu não vou chegar perto mesmo. Tava muito estranho. Eu não consigo ver. Tava muito longe, tá? Opa. Tem que entrar aqui. Tem que entrar aqui. Você não vai bater, né? C10. Vamos lá. Beleza. Conseguimos. Praticamente conseguimos aqui. Praticamente deu certo já, tá? Ó. Só chegar aqui. Cair aqui. Dar aquele cavalinho de pau. E posicionar aqui a camionete aqui, ó. Com a traseira na escada. Pra gente conseguir colocar as drogas lá dentro, tá? Isso. Deixa aqui. Boa, cara. Agora eu vou liberar aqui todas as drogas. Vou trancar o carro também, né? Mano. Vou liberar aqui, ó. 125. Deixa aqui no chão. Agora vamos lá pegar a roupa da família. Pegou a roupa. Isso. Da hora. Olha só. A roupa aqui, ó. Os balas. É, pessoal. Respeito o Guilherme. Olha onde eu tô. Mas, né? Isso aqui é temporário. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir a meta. Não. Não pula. Temos que guardar o que a gente já tá no bolso, tá? Então, eu vou guardar aqui. Já já eu volto com vocês. 24 mais 125 dá 149. Beleza. Já está anotado lá no Discord. E, mano. Eu quero ver se dá pra dominar território hoje, tá? Eu quero que a gente consiga dominar hoje. E, pessoal. Vocês lembram que esses dias aí nas lives, né? Eu tava farmando muito. Coletando muita droga, né? E, mano. Eu, com certeza, já tenho as 500, tá? Da meta. Já tenho as 500. Agora, a meta é só o quê? Fazer 100... 135 mil de dinheiro sujo pra entregar pra faca, tá? Beleza. Já coloquei tudo aqui dentro, tá? Agora, a gente só precisa tirar a roupa. Roupa casual. Da hora. E não temos nada de legal na C10. Agora, a gente pode dar na cidade à vontade, tá? Ué. Opa. Oi? É o Bruninho ou não? Não, não. Ele não tá, não. Parece que ele não tá, não, cara. Tu é do bala também? Sim, sim. Vai coletar? Não, já coletei, já guardei. Vai coletar mais ou não? Já bateu a meta do dia. Cara, já batei a meta. O que eu queria mesmo era processar, mas tá complicado. Pouco contingente. Bicho, eu tô doido por causa que eu tô sem a C10, tá ligado? Ah. Aí, eu tenho que tentar fazer o que eu vou ter que começar a fazer agora com esse carro aqui. Nossa, tem 50 do porta-mala, né? Deixa eu ver. Nem eu sei. Acho que é 43. É 43, porra. Eita, mano. Aí é complicado, hein? Troca não ali. Só por alguns dias. Só pra bater a meta, qualquer coisa. Trocar? Hum. Te volto. Dinheirinho ainda. Tá original? Cara, tá originalzinha. Eu tirei da loja só pra fazer as paradas aí. Mas aí, ó. Se tu quiser, aqui tá com turbo e suspensão. Turbo, né? E suspensão. Da hora, mano. Tá certo. Então, ainda volta. Nesse caso, como tá original, ela é 95, né? É 95. A BM é 80 e pouco. 85 também, né? Exatamente. Custa menos. Então, mas mais o turbo, que é quanto é pra colocar? 5 mil. Aí, pronto. Já subiu pra 90. Mais a suspensão. Que eu não sei quanto é. Deve ser uns 2 mil. Deve ser uns 2. Aí, eu te volto 6 mil. Pra ficar no igual. Aí, fica igualzinho. Cara, mano. Será que vale a pena? Mas sabe o que é? O problema é que essa BM tá sendo difícil de vender aí na cidade, véi. Piada. Se tu vender ela barato, os cara compra muito. E ela vai ser... É, mas aí se eu for vender ela barato, eu vou perder, mano. Mas pensa. Ó. Aí, tu... Como ontem mesmo, a gente foi no UTR. Eu que salvei com ela, fiado. Ah. Ó, mas a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho a Saber também. E ela também tá original. Não, a gente pode fazer um no outro aí. Mas é porque não, mas... Olha o valor da Saber, porra. 60inha, mano. Então, é porque Saber não dá pra mim não, velho. Se tu quiser até 10 mil ali, eu consigo dar. 10 mil. Beleza. Mais anos, eu preciso fazer um teste aí nessa BM. Pra ver se ela serve, pelo menos, pra vender. Deixa eu colocar a gasosa. Ó, pessoal. O BMW, ela é rápida. Vocês lembram do jogo, né? E ela é boa de curva. Então, pra vender seria uma boa ideia, tá? E aí, agora não sei, mano. Eu perco o estoque e ganho velocidade, cara. Dá pra vender as paradas, velho. Mas eu tenho a Saveiro já, mano. Só com a gasosa. Na verdade, eu não tô rodando com ela com muita pressão, não, tá ligado? E até porque tá sem nada, tipo, pra... Ah, quebra, quebra. Tá com 08. Alguma coisa assim, 05, 08. Beleza. Se colocar mais de 1kg, acho que ela quebra. Não é que ela quebra. Se tu pegar a pista subindo. Agora, se for pra tu rodar na rua, não. Conhece o em si? Conheço. Meu irmão ali, aí... Pronto, ele quase me deu um pd, ó. Ele mesmo, maluqueiro. Aí, é tipo, é foda, tá ligado? Porque a do Nissim mesmo, ele andava com 1kg, pô. Aí ele não ia também, né? Rasgando tudo. Mas essa daí, pô, rasgar, viado. Que até... Ah, quero testar pra ver aí. Pronto. Deixa eu te passar a chefe aqui. Se for a mesma coisa do meu golfe aí, mano, não vou querer não. Mas se eu ver que ela é mais rápida... Ela pega 327. Mas é mais pra rodar na rua mesmo. Ah, dá a mexer. Chegou aí? Chegou, claro. Primeiro cara que vai andar no meu BM, tá? Que honra. Mano! Sim, cara. Ela é rápida, mano. Muito rápida mesmo. Caraca, ela é delícia pra fazer curva, hein? Uhum. Pra dar suspe, pô. Suspe baixa, ela... Segura no chão. Caraca, anda muito. Cara, anda muito. Gostei, mano. Me surpreendeu, cara. Ah, aí é diferenciada, tá? Vixe, véi. Mas aí eu tô pensando. Ó, ela vai me servir o quê? Pra vender rápido. Uhum. Aí pelas 10... Ela vai te servir pra tu vender rápido, pra tu ir nas ação. Sim, sim. E a C10, ela me... Mano, céu. Mas tem a saveira também, serve. É, e tu tem a saveira. Eu só tenho ela. Ah, mas vou querer então. Aí tu volta 10 mil? Volta 10 mil na hora, pai. Cara, então pode ser. Bora lá no detran agora. Bora lá. Pessoal, pode ser, cara. Eu tenho a saveira. A saveira cabe bastante coisa, tá? Dá pra desenrolar muito com a saveira. Partiu. Vamos fazer essa troca então, tá? Olha só como ele é rápido, véi. Ô, essa BMW é boa até pra fuga, tá? Só que detalhe, eu vou ser parado aí muitas vezes. Muitas vezes aí eu vou ser parado, eu tenho certeza. É isso, pessoal. Ele vai assinar pra... Eu vou assinar... Tá com mil de multa aqui, mas eu vou pagar aqui antes de passar. É, melhor. Deixa eu ver se a minha tem também. Ó, não tem multa, não tem PVA, não tem nada. Não tem a saveira, nada. E tá toda legal. Minha, rapidão, ó. Calma aí. Vamos repensar no negócio, ó. Ah. Seu carro tá com o quê? Nada. Certo, pronto. Minha BMW é 85, o teu é 95, né? É, 95. 10 mil de diferença. Isso mesmo. Vamos lá. O teu vai vir com turbo. É porque o meu já tá com turbo e suspensão. Sim. Pra não ficar ruim nem pra mim nem pra turbo, eu consigo fazer 5 mil, velho, que vai ficar. Ixi, mano. Mas, cara, tu deu a palavra lá do posto, cara. Foi 10 mil. Eu disse bora, 10 mil, você, 10 mil. Então bora essa porra, vai. É, tu, tu já tem a falta. Nós é homem mesmo, então bora. Bora. Vamos andar. Ah, gravata. Sei nem como é que passa o carro aqui, calma aí. Assinado, te transferir. Ah, que transferir, Guilherme Pim. Isso mesmo. Braia? É, isso mesmo. Zero conto. Tem que te passar por um real. Eu também. Aí, ó. Vai ter que comprar o carro por um real, vamos vacilão. Tu que não me paga, não. Tá pago, mano, tá pago. Ah, eu comprei um carro por um real, tá vendo? Ah. É isso. Ah, e detalhe, você ainda me deve 10 mil. Era pra ter me passado essa ela por 10 mil, né? Mais fácil. É mesmo, não pensei. 10 mil e um, né? É, eu sei agora 9.999. Tá certo. Passa aí, então. Já mandei aí o número aí do pico. Bora ali que eu tô sem celular, rapidão, bora ali no banco. Rapaz, tu tenta dar fuga desse 10. É, vou dar fuga desse 10. Contra uma BM, véi. Olha a BM, pessoal. Caraca. Nossa, né? Dá pra fazer muita curva com ela, cara. Nossa, velho, o que o cara fez, mano? Ainda ganhei 10 mil em turbo e suspensão, cara. Quer mais o quê? E detalhe, eu falei que o turbo era 5 mil. Mas, mano, na verdade, pra colocar um turbo é 16 mil. Então ele gastou nesse carro aqui mais de 100 mil, tá? Ou seja, não valeu nadinha. E ele ainda vai me dar 10 mil. Nossa, então ele vai ter um prejuízo aí, mano. De 26, né? Uns 28 mil ele vai ter um prejuízo, tá? Ele vai sacar e me passar na mão. Validei, validei. Ixi, como é que eu vejo? Como é que tu vem? 49 e aqui. É 49? 49. O 49 é o meu? Não, o seu é 21, o meu é 49. Olha, eu te vinte aí. Deixa que eu olho. O seu é 21, o meu é 49. Ah, então eu tô 49 já que cedi. Então. Cara, não. É, tá falando aqui, 49. Aqui não é no home lá, que vê? É, é isso mesmo. Então é isso, mano. 49. Chegou, chegou. Aí, dá isso, cara. Certinho. É isso, mano. Foi bom fazer um negócio com você. Tá me devendo um real. Beleza. Pessoal, vamos de BM, então, lá pro Detran, que tem que agendar a vestoria, tá? Vamos agendar, então. Ó. Nossa, agora eu tô de BM, cara. Olha isso, velho. Olha isso, pessoal. Nossa, mano. Agora eu tenho um carro mais forte do que Civic, mais forte do que Golf, tá? Eu ainda tô devendo uns mil ali pro João God, tá? 95 mil, tá? Da Savera. Mas eu já vou dar o quê? Aí eu vou dar 20 mil pra ele. Eu vou pagar, mano, já 30, tá? Então já vai ser uma boa parcela aí, tá? Adiantei 10 mil aí. Então eu vou ter comprado essa BMW praticamente, pô. 80 mil mesmo. 80 mil, cara. Eu vou ter comprado ela. Mas pelo turbo, né? Mano, turbo já compensa, tá? Turbo e suspensão já compensa. Agora eu tenho que agendar a vistoria. Transferência de veículo. Mano, 17 horas. 5 horas da tarde vai ser a vistoria, tá? Eu não posso esquecer. Hoje. 5 horas hoje. Agora temos um carro pra fazer. Pega, tchau, pessoal. E olha. O que é que tá vendendo bastante aqui? Meta, feta. A meta é que tá... A meta é que tá pagando bem. Mas é melhor a gente não vender agora. Só vender quando dominar território. Mas o que importa, pessoal, é que a gente fez um negócio aqui, mano. Muito louco, tá? Ó. Consegui uma BMW. Em troca da C10. Nossa, mano. Ó, tem um Detran ali. Ô, Detran, você não consegue fazer a vistoria ali de transferência, né? Só de prioridade. Eita, cara. Beleza. É. Deu ruim, tá, pessoal? É isso. Agora o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos testar, né? Testar essa BMzinha, mano. Vamos ver se ela tá boa mesmo. O cara já me deu com o tanque cheio, tá? Nossa, é muito da hora esse negócio aqui, mano. Vambora. Vamos testar agora pra valer, tá? Olha isso. Nossa, 270, cara. E freio? Ah, freio tem. Curva tem. Nossa. Faz tempo que eu dirijo um carro assim. E tem que ser uma BMW, né? Vamos lá. Toma. Toma. 240. A Decidinha vai ajudar agora na quinta marcha. 280. 300, pessoal. Simplesmente. 300 km por hora aqui na rodovia com a BMW, cara. Mano. Faz tempo, cara, que eu ando a 300 km por hora. E, ó, se alongar a marcha, vai, ó. Tá quase limitando. Então, se alongar a marcha, ela vai mais ainda, pessoal. Vai até uns 340, 350. E se botar um pistão, as bielas fortes e aumentar a pressão, pronto, tá? Essa BMW vai atingir 350, tá? Nossa, muito boa mesmo. E olha como ela é boa de curva. Nossa, faz a curva fechadinha, bonitinha. Olha só. Ó, 80. Vamos fazer essa curva aqui, 80. É, tá bem. Não pode abusar, tá bem, né? Mas... Nossa, anda demais. E não é possível. Tomei multa, tomei multa, tomei multa. Não, não tomei multa. Nossa, mano. Muito bom mesmo, tá? Nossa, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu puxar meus outros carros aqui que eu vou ver o que é que eu vou vender, tá? Eu tenho o prêmio lá, né? O prêmio serve de estoque. O Uno também, tá? Vamos ver. Chevette. Eu vou tirar primeiro o chevette, tá? Tirar o chevette aqui. Isso. Mano, vamos anunciar o chevette, tá? A venda. Ó, tá full drift isso aqui, né? Não, full drift não. Nossa, eu vou vender o chevette fumaçando. É isso mesmo, pessoal. Só vamos anunciar, né? Vamos lá. Chevetão. Turbo. Freio. Suspensão. Deixa eu chegar aqui perto pra ver mais. Câmbio. Radiador. Blindagem. Ó, vou botar chevetão de drift. Chevette custa o quê? 19 mil ou é 29 mil? É 29 mil. Mais um radiador, que é 16. Dá 45 mil. Câmbio, que é 16 também. Não, na verdade, não é 16 não, né? Mas radiador é 16 também. Cara, 70, quer dizer, 60K. Temos que colocar a foto agora, né? Tá, olha. Só que tá fumaçando, né? Chevette é um de drift. X65K. Turbo. Radiador. Freio. Suspensão. Blindagem e tal. Eles vão ver lá. Se aparecer aqui, né? Acho que não vai aparecer. É isso. Anunciamos aqui o chevette, tá? Da hora. Cara, os meus outros carros estão lá do Detran. Eu acho. Será que eu vendo o Golf, pessoal? Mano, agora eu tô de BMW, velho. Será que eu vendo o Golf? Acho que eu vou vender o Golf, né? O Golf é o carro mais antigo que eu tenho aqui também. Só tem a Saveira e o Prêmio aqui e o chevette. O chevette já anunciei. O Prêmio eu vou ficar com ele por enquanto, tá? Porque eu tenho certeza que não vai vender de jeito nenhum o Prêmio. Mano, eu vou anunciar o Golf, tá? Só que eu só vou vender ele por um valor. Se alguém pedir menos, eu não vendo. Tá. Vamos pegar aqui nosso Golf, né? Pra anunciar. Vamos lá. Uno e Golf MK. Nossa, mano. Vamos me livrar do bichinho. Nossa, velho. Será? Não, mas vamos ver se vende, né? Vamos ver se vende primeiro, tá? O bonitão, infelizmente. Acho que chegou a hora de vender. Deixa eu ver o que é que ele tem aqui, né? Que eu nem lembro mais também. E, ó. Turbo, câmbio, suspensão e freio e blindagem. Também, tá? Fazer mais um aqui. Ó, o Golf, ele foi quanto? 100 mil, não foi? Foi 100 mil o Golf? Ou foi 70 mil ou 80 mil? Não lembro, cara. Mas, cara, eu vou vender o Golf por 100 mil, tá? É, eu acho que o Golf foi 70 mil. Então, mano, eu vou vender ele por, na verdade, 110k. Agora vamos tirar a fotinha dele aqui, ó. Pra entregar pra o dono, tá? Ó, vou dar até um zoomzão aqui pra eles verem bem, tá? É isso. E, pessoal, bota aqui o filtro e pronto. Mano, anunciou, tá? É isso, pessoal. Temos dois carros aqui à venda. Nosso Golf por 110k e o Chevetão, cadê? 65k, tá? É isso, mano. Vamos ter que vender esses dois carros aqui. Pra gente conseguir, né? Se manter bem aqui na fita, tá? Porque, mano, tá sendo difícil manter esses carros todos. E eu, nossa, tô até com medo de olhar os IPVA lá, tá? Até com medo. Eu vi lá, eu mostrei lá pro cara que o carro tava sem IPVA nenhum, né? A C10 e tal. Só que eu não prestei atenção nos outros carros que eu tinha, tá? Então eu não sei quantos que eles estão, como é que eles estão, tá? Mas é isso, cara. Temos agora uma nova BMW, tá? E esse foi o vídeo, mano. Vou encerrando por aqui. No próximo eu vou ver o que é que eu faço, se vai dar pra vender, né?